É 7 de abril de 1944, e no campo de concentração de Auschwitz, começa a escrever-se uma das maiores histórias da Segunda Guerra Mundial. Dois judeus eslovacos aprisionados, Alfred Wetzler e Rudolf Verba, começam a sua tentativa, a muito preparada, de fugir desta horrível fábrica da morte. Este facto por si só, não é nada de extraordinário. Houve centenas de tentativas semelhantes ao longo da história do campo, mas Wetzler e Verba, ao contrário da maioria dos outros, conseguem. Além disso, depois de uma viagem de três semanas à Eslováquia, chegam a Gelina, onde ditam um relatório de 32 páginas à chocada comunidade judaica, sobre o assassínio em massa que estava a acontecer em Auschwitz, há dois anos. Este texto, tornar-se-á um dos documentos mais importantes do século XX. Desde a sua publicação, deixou de ser possível fingir que o mundo não sabia dos campos de concentração de extermínio. E mesmo que os aliados continuem a hesitar injustificadamente em agir contra essas atrocidades, acredita-se que os relatórios Wetzler e Verba salvaram a vida de pelo menos 200 mil judeus húngaros, cujas deportações foram interrompidas após a sua publicação. Alfred Wetzler, prisioneiro número 29162, nasceu em 1918 em Trnava. Trabalhou como operário em Bratislava e, em 1941, foi preso durante quatro meses por sabotagem. Chegou a Auschwitz em abril de 1942, transportado do campo de trabalho de Seredi. Pouco a pouco, trabalhou como carregador de cadáveres, assistente de necrotério, coveiro ou escrevente. Num grupo secreto da resistência, encontra o seu conhecido de Trnava, Rudolf Verba. Rudolf Verba, de seu nome próprio Walter Rosenberg, prisioneiro número 44070, nasceu em 1924 em Topolchani. Como judeu, foi expulso do liceu, depois trabalhou como operário. Aos 17 anos, decidiu fugir da Eslováquia, mas foi apanhado quando atravessava a fronteira. Foi colocado no campo de concentração de Novak e, em junho de 1942, foi enviado em transporte para a Polônia. Passou duas semanas no campo de concentração de Maidanek, perto de Lublin, e depois foi enviado para Auschwitz. Trabalhou no armazém, na construção de escravos na fábrica de Buna Werken e, mais tarde, na equipa que separava a bagagem das vítimas. Foi um dos poucos que sobreviveu a ser espancado com 50 chicotadas por contrabandear coisas para outra parte do campo. No último período antes da sua fuga, trabalhou como anotador. Wetzler e Verba começam a planear a sua fuga na segunda metade de 1943. Nessa altura, o seu perfeito conhecimento do campo, a informação sobre tentativas anteriores de outros prisioneiros e o apoio do seu grupo de resistência ajudam-nos. Pode parecer estranho, na perspectiva atual, mas a sua principal motivação não é salvar a própria vida. Na verdade, já se tinham despedido disso muitas vezes. Mas a principal motivação é o desejo de relatar ao mundo o que estava a acontecer nas câmaras de gás de Auschwitz-Birkenau. Estão firmemente convencidos de que, quando os aliados souberem, tomarão imediatamente medidas contra isso. Mãe chlapny pohnutkou, když jsem byl vo Švinčine, byl hniv nad nemeckou drzostí. Ta samozřejmost, jakou se oni pohybovali mezi umírajícími lidmi, zahálenými do bláta, krve, moče a výkalu, v bezvadně vyčistených oblecích a naleštěných čižvách s jezdeckým bičíkem rukách, tak stoprocentně vědomí své nadřazenosti, že mě to vopravdu hněvalo. A já jsem se řekl, já vám vydarebás je ukáži. Vetzler e Verba constroem secretamente uma espécie de bunker debaixo das tábuas empilhadas nos locais onde vão ser construídos os novos edifícios. Fica numa zona atrás de uma vedação carregada de eletricidade e arame farpado que circunda todo o campo. No entanto, a cerca de dois quilômetros de distância, existem outras torres de vigia que são praticamente impossíveis de transpor. No entanto, quando todos os prisioneiros que trabalham na zona atrás do arame farpado regressam ao campo para passar a noite, os homens armados retiram-se das torres. Se alguém não regressar, fica de prevenção durante três dias, e toda a zona atrás do arame é revistada por patrulhas e cães. Os dois jovens sabem que têm de ficar debaixo das tábuas durante pelo menos 72 horas. Graças aos seus contactos na unidade de triagem, conseguem roupas civis, comida, uma faca e tabaco russo para o seu esconderijo, cujo cheiro confunde os cães de busca. No dia 10 de abril de 1944, às seis e meia da tarde, ouvem finalmente as ordens alemãs para fazer descer as sentinelas das torres de vigia, e às 10 horas, atrevem-se a sair. É a primeira vez que vêem o campo do mar de fogo. O que se segue é uma fuga de três semanas através da Polônia, durante a qual têm sorte muitas vezes e são salvos e ajudados por estranhos. O estado fascista eslovaco parou a deportação dos seus judeus para campos de concentração em outubro de 1942, e na altura da fuga, ainda não tinha recomeçado. Isto significa que ainda existem pequenas comunidades judaicas a viver e a trabalhar nas cidades eslovacas. Quando os dois jovens aparecem do nada em frente da comunidade judaica de Gilina e contam as suas experiências, toda a gente tem relutância em acreditar. Pensam que se trata de uma provocação. Durante vários dias, interrogam-nos separadamente, fazendo-lhes perguntas complicadas, tentando encontrar contradições nos seus testemunhos. Mas o que ambos dizem é praticamente idêntico em tudo. Conhecem os pormenores e muitos dos nomes. No final, é lhes dito que indiquem o nome de algumas das pessoas dos transportes que foram para a Polônia, porque era uma das poucas coisas que podiam ser verificadas. Quando Wetzler e Virba começaram a dizer nomes, cada um do seu transporte, os presentes compreenderam que, por mais incrível que parecesse, era provavelmente verdade. Escreveram um relatório de 32 páginas, que descreve o funcionamento do inferno de Auschwitz de uma forma muito completa. É difícil de ler ainda hoje. Os horrores inimagináveis são apresentados de uma forma completamente objetiva, como que desinteressada. Um exemplo para todos. A nossa tarefa consistia em descarregar os mortos, os moribundos e as bagagens da carruagem. Os mortos, ou seja, todos aqueles que não conseguiam manter-se de pé, foram colocados numa pilha. Uma comissão da secção política fez uma seleção de cerca de 10% de homens e 5% de mulheres e levou-os para o campo. O resto foi carregado em caminhões e enviado para Birkenau, onde foi gaseado. Os mortos e moribundos iam diretamente para as câmaras de gás. Muitas vezes acontecia que crianças pequenas e vivas eram atiradas para os caminhões com eles. O destino do relatório Verba Wetzler mereceria uma história à parte. Foi redigido em três cópias, que deveriam viajar em três sentidos para os aliados ocidentais. Mas depois de muitas peripécias o texto só chegou a Genebra, na Suíça, no dia 10 de junho. Aí, um representante do governo checoslovaco no exílio tomou posse do texto, e ao descobrir que 3 mil checoslovacos tinham sido assassinados em março, e que o mesmo iria agora acontecer a outros que tinham sido levados para lá pelos nazis seis meses antes, despertou os meios de comunicação britânicos. A 15 de junho, a BBC difundiu a informação, e a 20 de junho, o New York Times pegou nela. No entanto, as seis semanas que decorreram entre a redação e a publicação do relatório, tiveram um impacto desastroso na comunidade judaica da Hungria. Em meados de maio, começaram as deportações em massa, e na maioria dos casos, as vítimas foram imediatamente enviadas para as câmaras de gás. No dia 7 de julho, quando o governo de Hort suspendeu as deportações sob pressão da opinião pública mundial, mais de 400 mil judeus húngaros tinham sido levados para Auschwitz, 80% dos quais nunca regressaram à casa. Mas nem mesmo isto é o fim. As organizações judaicas mundiais e a opinião pública começaram agora a exigir que os aliados tomassem medidas contra as incríveis matanças. Deviam bombardear as câmaras de gás, os crematórios e as linhas de acesso aos caminhos de ferro. O próprio primeiro-ministro britânico Churchill escreveu, O comando aliado justificou este facto com uma série de complicações estratégicas. Mas a verdade é que foi pouco depois do dia D na Normandia, e o apoio à defesa das suas próprias tropas era uma prioridade clara em comparação com as vidas de judeus empobrecidos algures longe, na Polônia. O campo de concentração de Auschwitz foi finalmente libertado no final de janeiro de 1945 pelo avanço do Exército Vermelho. Antes de partirem, os alemães rebentaram com as câmaras de gás e os crematórios e enviaram todos os prisioneiros que ainda se podiam deslocar para trabalhos forçados no Reich. Quando o campo foi libertado, apenas 7 mil prisioneiros, enfraquecidos até a morte, sobreviveram nas ruínas. Este é o amargo epílogo do relatório de Wetzler e Verba. No entanto, a sua fuga e os testemunhos que deram não foram em vão. A suspensão das deportações de judeus húngaros salvou a vida de cerca de 200 mil pessoas, e o mundo teve de deixar de fingir que não sabia da existência de Auschwitz. E, esperemos, a bravura de Alfred Wetzler e Rudolf Verba contribuirá para garantir que tal horror nunca mais se repetirá. A suspensão das deportações de judeus húngaros salvou a vida de cerca de 200 mil de cerdos hightóis. Obrigado.